Sofonias, capítulo 2 Ameaças contra os filisteus Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Askelon ficará deserta. Asdode ao meio-dia será expulsa e Ekrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereítas! A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Askelon. Porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles, e lhes mudará a sorte. Ameaças contra Moabe e Amon Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe, será como Sodoma, e os filhos de Amon, como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria Também vós, ó Etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, Eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão.